Olá! Hoje é dia 31 de dezembro de 2021 e esta é a última edição do Minuto Sintect S deste ano. Foram mais de 50 edições e eu quero agradecer você que nos acompanhou aqui e nas outras mídias sociais dos sindicatos neste ano que foi desafiador, né? Hoje, devido ao recesso dos correios, também não haverá atendimento do Sintect S, mas segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022, retomamos as atividades em horário normal das 9 às 18 horas. Fique com a gente, porque a edição 145 está só começando. Minuto Sintect S. As principais notícias sobre os trabalhadores dos correios, política e o mundo sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. Câmara de Pinheiros aprova a moção contra a privatização dos correios. Na última semana, a Câmara de Pinheiros, município do norte do estado, aprovou uma moção de protesto contra o projeto de lei 591 que visa privatizar os correios e atualmente tramita no Senado Federal. De autoria do vereador Lucas Sá, do PDT do Espírito Santo, o texto reafirma a importância dos correios para a integração nacional e para o desenvolvimento da região. A Fintect ingressou com a ação judicial nacional para coibir descontos abusivos que a ECT lançou nos contra-cheques dos trabalhadores de todo o país. A direção dos correios incluiu os valores retroativos de uma só vez, em um único contra-cheque, o que gerou um aparente salário maior do que o padrão, o que não reflete a realidade dos trabalhadores dos correios. Com isso, a ECT gerou alíquotas de impostos e demais descontos, como IR, INSS e também depósito à saúde, muito superiores aos normalmente debitados. A ação tem como objetivo corrigir o problema antes que o depósito seja realizado pela direção dos correios na conta dos trabalhadores. O lançamento do valor total na prática é mais uma forma de atacar os trabalhadores e setistas com a redução dos valores conquistados na última campanha salarial. Os trabalhadores devem ficar atentos, pois o governo federal não vai cessar os ataques contra a categoria até que tenha conseguido entregar a ECT nas mãos da iniciativa privada. O próximo período será de resistência e de mobilização para impedir essa atrocidade. Descontos no INSS Trabalhadores que integram a ação coletiva devem preencher um novo documento. Com o intuito de resguardar os trabalhadores de possíveis pagamentos de honorários, em caso de diferença na apuração dos valores homologados e apresentados no cumprimento da sentença, O Sintect.es orienta que todos que integram a ação coletiva sobre descontos indevidos no INSS devem preencher e enviar uma declaração de hipossuficiência. O documento registra que o trabalhador não tem condições de arcar com as despesas do processo. Se você faz parte desse processo, pode solicitar um modelo de declaração para preenchimento e ou mais informações sobre o assunto agora mesmo pelo WhatsApp do sindicato. O número é 27 9200 1295. Feliz Ano Novo! O Sintect.es deseja a você um 2022 repleto de realizações. Seguiremos juntos, construindo a luta e em defesa dos direitos dos trabalhadores ecetistas. Este foi mais um minuto Sintect.es. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais. 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 A CIDADE NO BRASIL